O meu São Jorge mandou, eu vim dançar nos galãs, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, o meu São Jorge querido, querido do coração, o meu São Jorge mandou, eu vim dançar nos galãs, o meu собирou. se desculpe e著ia nos galãs, eu não, eu não, eu não, O cavaleiro é aquele que vem cavacando pelo céu azul É seu militar, ele é o defensor do poder do sul Ele é, ele é, ele é, ele é o nosso defensor Ele é, ele é, ele é, cavaleiro do nosso futebol Ele é, ele é, ele é o nosso defensor Ele é, ele é, ele é, cavaleiro do nosso futebol Ele é, 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 ele Música E aí 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 E aí